Eu continuo no Nordeste Mineiro porque o Fantônio Pesso e o Vitor Cui trazem mais detalhes sobre o acidente, onde uma pessoa que fazia caminhada morreu, né? A gente falou desse caso que aconteceu na MGC 418, próximo a Nanuc, né? A gente falou disso ontem aqui no BG. Fala comigo aí, Fantônio. Em começo, nós falamos ontem a respeito de um acidente com vítima fatal na BR-418, próximo a Nanuc, no quilômetro 25. Um cidadão fazia uma caminhada e ele foi atingido por um caminhão. Uma das suspeitas é que esse veículo, o motorista, tenha desviado de um buraco ou de um problema na pista e acabou por atingindo o pedestre que fazia a caminhada. O que se pede, o que se orienta, é que as pessoas, ao fazer a caminhada à margem de rodovia, façam essa atividade no sentido da contramão, para que ela tenha visão do veículo que vem na direção e possa até se esquivar de uma situação de risco. Antônio Beias para o Balanço Geral.